Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui com uma novidade para vocês, nós mecânicos temos muita dificuldade para diagnóstico de sonda, o que acontece muito, você pega uma sonda que ela tem problema de aquecimento por exemplo, então você tem aqui ó, esse rabicho aqui, ele vai ligado na sonda e aqui vai ligado no chicote do veículo e a extensão dele está na tua mão, então você consegue fazer diagnóstico se tem alimentação negativo e mesmo o sinal que vem da sonda, você pode pegar com o osciloscópio, quem não tem osciloscópio pode pegar com o multímetro, por que isso? Porque o mecânico tem dificuldade e tem que ficar debaixo do carro, espetando um chicotinho no conector, danificando o conector, hoje a praticidade está na mão, essa empresa fabrica esse chicote adicional para fazer interligação e tem na sua mão para fazer o diagnóstico, o que acontece hoje? Um regulador de pressão furado, ele dá sonda lambda, um bico injetor com excesso, não estanque, dá sonda lambda, um bico injetor entupido, um filtro entupido dá sonda lambda, tudo cai na sonda lambda e a própria sonda não é o defeito, então o que acontece hoje? Você tem dificuldade para diagnóstico, está aqui na mão, com um pequeno estiloscópio ou um próprio multímetro você consegue fazer, às vezes você tem que ver se está vindo alimentação numa sonda, como você vai fazer? Ficar deitado embaixo do carro furando o chicote para ver se vem 12 volts nela ou se tem negativo, que é muito comum acontecer isso aí, que é mão fuzil ou negativo, não aterrado corretamente, está na mão hoje, tem para todos os carros, esse equipamento aqui que é prático, para a linha GM e outras infinidades de veículos nacionais que está na mão, mesmo importado, ok? E essa empresa vai fabricar também, para nós mecânico, equipamentos idênticos aqui para fazer teste de sensor de temperatura, map do veículo, posição de borboleta, esses carros que tem pelo acelerador eletrônico, vai fazer a mesma coisa no acelerador eletrônico para você fazer o diagnóstico, é o começo de bastante novidade para nós. Vocês vão acompanhar dia a dia os testes sendo executados no veículo, para vocês terem mais facilidade para fazer o diagnóstico correto. Acompanhem diretamente com o canal 100% do motor, vocês mecânicos, nós estaremos dando uma dica para vocês, logicamente parceria, estamos juntos, acompanhem, beleza? E aí